Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos, vocês estão no canal Categorias de Base, pra quem é inscrito, valeu, pra quem não é inscrito, já se inscreve aí, dá aquela curtida pra poder me ajudar, vamos direto ao assunto, porque nós temos aqui muitas oportunidades, eu tenho aqui a seletiva do Fluminense, nós temos também aqui uma oportunidade na base do Bahia, e também no Barra de Santa Catarina, olha só, estamos de um extremo pro outro, nós estamos no Rio de Janeiro, nós estamos na Bahia, nós estamos em Santa Catarina, e o Corinthians de São Paulo, o Corinthians Paulista, também, está com oportunidade pra vocês, então eu vou começar a explicar aqui, anota tudo certinho, pra que você não fique de fora, e não perca essa oportunidade, já se inscreveu no meu canal? Se não se inscreveu, se inscreve aí, pra receber conteúdo de categorias de base toda semana, e pra quem gosta de receber conteúdo todos os dias, vai no meu Instagram, vou deixar o meu Instagram aqui no primeiro comentário, se segue lá, ali eu faço mais divulgações de peneira, e dos trabalhos que eu faço nas categorias de base, inclusive as aulas que eu dou, de orientação pros pais, pra que os pais não fiquem perdidos aí, nesse universo, também, auxiliar os jogadores, tá ok? Vamos lá pra seletiva do Fluminense, que acontece dia 12 do 6, é, do Fluminense, é dia 12 do 6, gente, é, também, ó, curte aí, por favor, vou dar um tempinho pra você curtir, quando você curte, eu retomei agora a intensidade dos vídeos de novo, o YouTube começou a entregar, né, os vídeos, então eu preciso que ele entregue mais ainda, pra que o canal possa evoluir e crescer, e quem sabe eu não faturar um dinheirinho, então, dá uma curtida aí pra mim, tá? E quando você curte, chega pra você também direto aí, é, é, tudo que eu postar aqui, vai chegar em primeira mão, pra você poder receber aí, as peneiras, as dicas que nós passamos aqui, vamos lá, é, seletiva do Fluminense, acontece dia 12 do 6, pra garotos de 8 a 15 anos de idade, ok? Quem estará observando lá é o professor Pedro Arthur, no campo do, no, no, normilhão, olha que nome interessante, campo do normilhão, tá? Eu vou deixar pra vocês aqui o flyer, ó, se houver alguma dúvida, vai no meu Instagram, porque eu tenho esse flyer lá também, pra você abrir, ampliar e conseguir tirar, é, as maiores dúvidas, tá bom? Vamos agora falar aqui do Bahia também, nós temos uma oportunidade na base do Bahia, essa do Bahia, gente, é pra meninos de 2007 a 2013, tá? Então tá bem abrangente essa daqui, é pro clube mesmo, do Bahia, o Bahia é da Bahia, né? É, é, ela acontece, é, pras categorias de base, os interessados, vão lá no Instagram, eu não tenho muitas informações detalhadas, então, vai lá no Instagram, do, base do Bahia, ó, base do Bahia, que você vai pegar todas as informações que você precisa, pra poder participar dessa avaliação, tá ok? É, agora vamos aqui pro barra de Santa Catarina, gente, eu tô dando uma aula, eu tô, eu tô orientando os pais através da aula, revelando o segredo dos olheiros de futebol, inclusive, eu vou deixar aqui também no primeiro comentário, o grupo dessa aula, pra que você possa entrar, e você poder participar, vocês sabiam que muitos garotos, eles desistem por causa da frustração? Eles desistem porque eles não querem repetir as frustrações ali, porque futebol, ele frustra muito as pessoas, né? Dentro do processo, a frustração é muito grande, e por que da frustração? Porque a turma acha que pra virar jogador, basta escolinha, peneira, jogador, não é assim, gente, não é escolinha, peneira, jogador, existe um processo muito longo, muito árduo, muito dolorido, e de muitas frustrações, então, o que a gente tem que fazer é o quê? É fazer com que diminuam as frustrações do garoto, pra que ele possa correr ali durante esses anos que ele tem que correr atrás da bola, porque a gente sabe que é difícil, então, eu dou esse curso, essa aula, né, revelando o segredo dos olheiros, pra que você, pai, você, atleta, possa entender como que os olheiros buscam os jogadores, pra que quando você chegar num campo pra fazer uma peneira, pra participar de uma peneira, você tenha mais chances, e diminui ali a ideia de frustração, eu sabia que, é, por uma frustração tem garoto que já desiste, garoto de muito potencial, tem garoto que é muito bom de bola, por um acaso, aquele dia na peneira, não era o dia dele, ele não entendeu o perfil do trabalho, ele não sabia como, qual a postura ele deveria ter naquela peneira, por isso que ele não passou, ele se frustrou e parou, né, não deu sequência, tem muito craque que se perde por causa disso daí, não é por causa do olheiro não, porque o olheiro tem que ver muito jogador, acaba passando, é porque o jogador tem que estar no momento certo, na hora certa, e com as informações certas, pra poder participar da peneira, bom, vamos lá, então, gente, tá aqui o grupo, revelando os segredos dos jogadores, no primeiro comentário, entra lá pra você ter mais informações, revelando, desculpa, revelando os segredos dos olheiros, revelando os segredos dos olheiros, vamos lá, no Barra de Santa Catarina, dia 10 do 6, a partir das 7 horas da manhã, pra meninos de sub-13, sub-15 e sub-17, quem tá lá observando é o professor Arnaldo, eu vou deixar o flyer aqui pra vocês também, do Barra de Santa Catarina, é um clube que tá trabalhando muito em Santa Catarina, inclusive, captando jogadores do Brasil inteiro, estão em São Paulo, estão em outros estados, buscando jogadores, porque, de fato, estão com uma boa estrutura, e estão afim de ganhar competição, e negociar jogador, então, essa é a tua oportunidade, tá, não é só clube grande, você tem que ir atrás, não, clube renomado, ah, só quero o Corinthians, que é o próximo, agora é o Corinthians, só quero o Corinthians, meu, o Barra, é um clube que negocia, você passa dos 15, 16, anos, 17, meu, esquece, você não vai entrar no clube grande, é muito difícil, através de peneira, é quase impossível, você vai entrar, por exemplo, jogando no Barra, você tá no Barra, pode ser que o Corinthians te leve, agora, através de peneira, com 17 anos, putz, praticamente impossível, tá bom, gente, entrar no clube grande, ah, tudo isso aqui eu explico pra vocês, na minha aula, revelando o segredo dos olheiros, pra que você não fique se frustrando, batendo em peneira, aí, que você não deve bater, vamos lá agora, peneira do Corinthians, é a peneira de férias, tá, as inscrições, elas abrem hoje, é, a partir do, a partir das duas horas da tarde, tá, que abrem as inscrições, ó, vou deixar pra vocês um firezinho aqui, tá, mas vocês tem que ir lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar no meu Instagram, o link pra você ir direto, lá pro link da base do, então vai no meu Instagram aqui, pum, entra lá, eu vou deixar no meu stories, pra vocês irem, é, direto, pro Instagram do Corinthians ali, né, o certo, tá, porque tem alguns que não são o certo, eu vou deixar o Instagram certo, pra poder pegar, a fazer a tua inscrição lá, tá ok, é pra garotos de sub 6, a sub 15, tá bom, a partir do dia 8 do 6, abre as inscrições, pra poder agendar, pra você poder fazer a peneira, o processo no Corinthians é um pouco mais lento, né, devido ao número de garotos que procuram, então, é isso daí, vai lá no meu Instagram, eu vou deixar pra vocês lá, é, o link é onde você vai direto, pra se inscrever na peneira do Corinthians, um grande abraço a todos vocês, até o próximo vídeo, valeu!